Olá, queridos rapazes do Senhor Jesus, adore, exalto e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz, glórias a Deus. Estou feliz com o Senhor porque até aqui Ele tem nos ajudado, tem nos sustentado, tem sido conosco e nesta hora, com muita alegria, estamos aqui para encerrar mais uma campanha de oração e o tema no qual estivemos orando foi a dívida foi paga e em nome de Jesus eu profetizo que nenhuma dívida vai ficar pendente, eu profetizo que nada vai ficar, vai ficar em aberto, não, a dívida foi paga em nome do Senhor Jesus. Jesus, quem já crê nessa palavra, toma posse e recebe, confirma aí nos comentários com o teu, amém? Amém, queridos, glórias a Deus, olha só, o Senhor Ele é aquele que fala conosco e eu tenho certeza que hoje não será diferente, tem uma palavra de Deus para o teu coração. Lembrando que hoje, dia 25 de agosto, temos encontro em Rússia, Ceará e você é o nosso convidado. Entrada gratuita, convida famílios, amigos, vizinhos, forma a tua caravana e vem da glória a Deus juntamente com a gente, tá certo? Vou deixar o endereço e também o número para informação na descrição desse vídeo. Hoje tem festa e você é o nosso convidado e o glorificado vai ser o nosso Deus, o Senhor Jesus. Glórias a Deus, queridos? Deus, Ele tem algo para mim e para você. Você crê nisso? Você veio para ouvir a voz de Deus? Você veio para ouvir Deus falar? Então chega, já chega declarando, fala porque teu servo ouve, fala porque tua serva ouve, Senhor. E eu tenho certeza que Deus é quem falará contigo nesse exato momento, fortalecerá tua fé, renovará as tuas forças e com certeza o Senhor lhe colocará de pé pelo poder da palavra. Você vai entender que Deus não vai deixar essa dívida em aberta, não. Vai ser quitada, paga pela fé. Já vai declarando que a dívida foi paga. Declara aí nos comentários, a minha dívida foi paga. A minha dívida foi paga em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Olha só. Pega a palavra de Deus, vamos fazer leitura lá em Juízes, capítulo de número 11, versículo de número 8. Juízes 11, 8. Essa palavra é para você. Resposta de Deus para as tuas orações. Olha só o que diz a palavra do Senhor. E disseram os anciãos de Gileade a Jefité, por isso tornamos a ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon e nos seja por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Observe só uma coisa nesta palavra. Aqui a palavra de Deus vai estar nos falando a respeito de um homem chamado Jefité. Que ele vai entrar para a história bíblica como um juiz. Só que esse homem, ele começa de uma maneira muito, muito, muito complicada. Sabe por quê? Porque a sua própria família se volta contra ele. O começo da história desse homem não é boa. O começo da história, o início de tudo na vida dele não é uma coisa aprazível, agradável, onde se tem prazer em contar, em relatar. Não! Não! Mas o final da história é surpreendente. Talvez a tua vida seja desta maneira. O começo não é dos mais agradáveis. O começo não é dos mais aprazíveis. Mas deixa eu falar uma coisa. Deus já está cuidando do final e o final vai ser surpreendente. Talvez você está dizendo assim, missionária, não começou bem, não começou bom. A coisa está complicada. Eu já estou para desistir, eu já estou para parar, eu já estou para abandonar. Porque começou difícil. Começou de uma maneira que eu não imaginava. Aí papai está dizendo para você, ei, aquieta o teu coração porque está só no começo e do final já estou cuidando eu. O final da história vai ser surpreendente. Declara aí, o final da minha história vai ser surpreendente. Declara aí nos comentários para o inferno saber que você já está recebendo essa palavra. O final da minha história vai ser surpreendente. Observe só, aqui você vai entender que Jefté, ele era filho de uma prostituta. Sim, a Bíblia vai dizer que ele era filho de uma prostituta. E quando ele estava no meio dos seus irmãos, lá na casa de seu pai, olha aqui, os seus irmãos o renegam. Os seus irmãos não querem no meio. Não, os seus irmãos não aceitam ele dentro da casa do pai. E a Bíblia vai nos falar que ele é expulso daquele lugar. Deixa eu lhe falar uma coisa aqui. Olha, a palavra de Deus vai nos falar que ele está sendo agora colocado em uma situação de humilhação por algo que ele não tinha culpa. Ele não escolheu quem seria a sua mãe, ele não escolheu quem seria o seu pai. Mas consequências desse relacionamento, olha que trouxeram complicações para a vida de Jefté. A ponto dele ser humilhado, dele ser expulso de casa, dele ser renegado pelos seus irmãos. Você está entendendo? Uma grande dívida estava se formando aqui. É, você vai entender que ele estava sendo desonrado dentro da sua própria casa por algo que ele não tinha culpa. Por algo que ele não podia controlar. Alguém estava olhando para ele e enxergando como filho da prostituta. E estava colocando sobre ele um julgamento que não cabia. Você está entendendo o que o papai está falando? Ramana, abraço. Uma grande dívida estava sendo formada aqui. Uma grande dívida, uma desonra estava acontecendo na vida desse homem. Deixa eu lhe falar uma coisa. O senhor não ia deixar essa dívida da maneira que estava. Não, a dívida ia ser paga. Deixa eu lhe falar algo. Somente honra paga honra. Você está entendendo? Somente honra consegue encobrir uma desonra. A Ravana, abraço. Deus sabe qual é a moeda certa. Deixa eu lhe falar uma coisa. Eu não sei qual foi a dívida que se formou aí. Talvez porque alguém te renegou. Talvez porque alguém te abandonou. Talvez porque alguém te julgou, te condenou. Eu não sei qual foi a dívida que se formou aí nessa cidade. Eu não sei qual foi a dívida que se formou aí nesse estado. Eu não sei qual foi a dívida que se formou aí nesse país. Mas o senhor manda falar para você. Essa dívida vai ser paga. E a moeda certa vai ser usada. Deixa eu lhe falar algo aqui. Na presença do senhor. A dívida vai ser paga. Navada, abraçou, necantada, abraçou. Declara aí em nome de Jesus. Declara aí. O meu Deus está vendo tudo. O meu Deus está vendo tudo. O meu Deus está vendo tudo. Aqui estava acontecendo uma grande desonra com alguém que não merecia, queridos. Com alguém que não tinha culpa do que havia acontecido. É. E alguém estava se achando bom o suficiente para expulsar aquele homem de dentro da casa do seu próprio pai. Por achar que por ele ser filho de uma prostituta ele não mereceria estar ali. E ele estava sendo desonrado. Como filho, como homem, como pessoa. Tem gente que gosta de entrar com desonra na nossa vida, não é verdade? E nos fala, olha aqui. E acumula uma dívida enorme conosco, não é verdade? Nevanabla Soré. Tem gente que está adotada, está entendendo. Foi formada uma dívida com você. O que fizeram contigo, a desonra que te causaram, foi algo tremendo, humilhante na tua história. Mas Deus está dizendo para você, a dívida vai ser paga. E a moeda vai ser a moeda certa. Porque tem coisa, olha aqui, tem coisa que ouro e prata compra. Tem coisa que dinheiro não pode comprar. Você sabe do que Deus está falando. Tem coisas, olha aqui, que ouro e prata pode pagar o preço, o valor. Mas tem coisas que não. E você precisa... Tudo precisa ser usado a moeda certa. Você está entendendo? A moeda certa. O que é para comprar coisas que tem preço, é ouro e prata. O que é para pagar coisas que tem valor, aí a moeda é outra. A moeda é outra. A única coisa que pode encobrir uma desonra é uma honra. Você está entendendo? Foi desonrado aí neste lugar? Alguém se achou melhor do que você e tentou te humilhar? Alguém, olha aqui, te achou indigno de você estar onde você está e tentou te expulsar? Alguém se levantou contra a tua vida para te pisar? Papai está dizendo para você, era quieta o teu coração porque essa dívida não vai ficar desta maneira. Você vai receber a moeda certa. Você vai receber, olha aqui, aquilo que lhe é devido. É uma palavra profética. Quem crê em nome de Jesus, declara aí, eu creio nesta palavra. Eu recebo esta palavra para a minha vida, Senhor. Eu tomo posse desta palavra. Aquele homem, ele sai humilhado da casa do seu pai. Eu não sei de onde você saiu humilhado. Tem gente que está aqui ouvindo a palavra de Deus e está entendendo. Olha aqui, porque talvez de algum lugar você saiu somente com a tua vida. De algum lugar você saiu somente com o teu fôlego de vida, porque o restante ficou. Talvez, olha aqui, tem gente que te humilhou de uma maneira tão grande, tão grande, que você saiu com a cara no chão. Mas o Senhor está dizendo para você, essa dívida vai ser paga. Essa dívida não vai ficar desta maneira. Olha aqui, no primeiro dia da campanha a gente falou da dívida que somente Deus podia pagar. Que é aquela dívida lá na cruz do Calvário, que perdoa os meus e os teus pecados, está entendendo? O segundo dia a gente falou da dívida que nós temos para pagar e não podemos pagar. E o nosso Deus que é dono do ouro e da prata, ele coloca na nossa mão aquilo que nós precisamos. Mas hoje Deus está falando daquela dívida que nós temos para receber. Você está entendendo? Aquele pagamento que você está para receber. E papai está dizendo para você, vai chegar na tua mão aquilo que você quer, o teu direito, a moeda certa, aquilo que você precisa. Eu não sei se é espiritual, eu não sei se é financeiro, eu não sei o que é, mas em nome de Jesus eu quero profetizar. Que a dívida, olha aqui, que foi formada em você vai ser paga. A dívida que você tem para receber, olha aqui, vai ser paga. Aquilo que tem que chegar na tua mão vai chegar, você vai receber em nome de Jesus. Se você crê nessa palavra, confirma aí nos comentários. Eu vou receber. Eu vou receber em nome de Jesus. Declara. Eu vou receber em nome de Jesus. Você vai receber. Para a glória de Deus. Não vai ficar, não, não vai ficar, não vão ficar te devendo nada. Levanta a mão que eu quero profetizar agora. Está precisando receber? É material? É espiritual? É honra? É justiça? O que é que você... Qual é a dívida que precisa ser paga contigo? Levanta a tua mão que eu quero profetizar que vai ser paga. Olha aqui na moeda certa. Vai ser paga exatamente como você precisa receber. Vai chegar na tua mão bem direitinho. Porque o Deus que você serve é justo. Recebe aí do outro lado em nome de Jesus e confirma aí nos comentários com o teu amém. A Bíblia vai nos dizer que aquele homem saiu humilhado da casa de seu pai. Expulso pelos seus irmãos. E ele se distancia. Mas sabe o que eu acho interessante? A palavra também vai nos dizer que uma guerra se levanta lá naquele lugar. E sabe o que eles percebem? Não havia ninguém mais capacitado do que Jefté para ir para a batalha. Eles entenderam que ninguém tinha capacitação maior do que Jefté para tomar a frente daquela guerra. E sabe o que eles fazem? Eles vão lá na casa de Jefté e batem na porta. E diz, nós precisamos de você. E ele diz, vocês não me expulsaram? Eles expulsamos, mas nós queremos você de volta. E dessa vez não é como cauda não, é como cabeça. A Ravadabra é com honra. Deixa eu lhe falar uma coisa em nome de Jesus. O Senhor não te chamou para ser cauda não, é cabeça, viu? Você é cabeça em nome de Jesus. Deus não te colocou nesse lugar por cauda. Deus te colocou por cabeça. A Ravadabra é em nome de Jesus. Deus, eu quero profetizar. Que o que é teu vai vir para a tua mão. O que é do teu direito, você vai receber. O que é para ser teu, vai chegar. O que é para te pagarem, vai vir. Profetizo em nome de Jesus. Toma posse. Toma posse. Vai vir. Vai vir para a tua mão. Você vai receber. Sabe aquela dívida que há muito tempo você está esperando chegar? Sabe aquela dívida que há muito tempo está vindo para vir para a tua mão e não chega? Sabe aquele negócio que há muito tempo você estava dizendo assim, Deus, como eu queria receber esse negócio? Em nome de Jesus, você vai receber. Você vai receber. É uma palavra profética, querido, só para quem crer. Em nome de Jesus, é receber, minha filha. Ravana, Blasoriande, canta. É receber, meu filho, na moeda certa. O que você precisa vai ser pago. Não vai ficar com a dívida em aberto, não. Não vai ficar, não, Deus te colocou aí por cabeça. Não foi calda, não foi para estar pisado, humilhado. Não, Deus está dizendo para você, vai ser por cabeça. Cabeça que eu lhe coloquei. E a dívida que formaram em você, você vai receber. Vai receber. Se prepara, vai ter gente bater na tua porta para te pagar e tu nem lembrava mais. Vai ter gente bater na tua porta para pedir perdão de coisas que você nem acreditava mais que ouviria isso. Olha aqui, vai ter gente, vai ter gente dando jeito de se redimir com você. Porque sabe que tem uma dívida contigo e você vai receber na moeda certa. Se for honra, vai ser honra. Se for direito, vai ser direito. Se for justiça, vai ser justiça. Se for restituição, vai ser restituição. Se for pagamento, vai ser pagamento. Mas a dívida vai ser paga. Para a glória de Deus, recebe aí. Você vai receber em nome de Jesus. Exatamente aquilo que você precisa para que essa dívida seja quitada. Para a glória de Deus. Deus sabe qual é a moeda que você precisa. Deus sabe o que é que você necessita e vai fazer chegar na tua mão. Se você cresce, se você tomar posse em nome de Jesus, confirma aí nos comentários com o teu. Amém? Amém, queridos. Glória a Deus. Aquieta o teu coração. Pela fé já foi paga essa dívida. Sabe quando algo já foi liberado, mas você ainda não tomou posse? Mas já foi liberado. Mas você tem a certeza que daqui a pouco chega na tua mão? Pois é, desse jeito está essa dívida. Deus manda falar para você. Já foi liberado. Vai chegar. Já foi liberado. Vai receber. Já foi liberado. Deus vai colocar na tua mão. Já foi liberado. A dívida vai ser paga. E você vai tomar posse do que é teu em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Confirma aí com o teu amém. Você que crê para a glória de Deus. Olha só. Vamos orar. Coloca o teu pedido. A petição do pedido de oração. Vamos clamar em nome do Senhor Jesus nesta hora. Tá certo? Como eu sempre peço para você, deixa a tua curtida. Compartilha esse vídeo com alguém. Tá certo? Não é inscrito ainda no canal? Se inscreva para participar das orações, das campanhas, dos clamores. Receber a palavra todos os dias. Que entra aqui 9 horas da manhã e 9 horas da noite. Sempre no horário de Brasília. No horário certinho. Tá certo? E você que já é inscrito, você já é de casa. Já sabe o que eu vou pedir. Então compartilha esse vídeo com quantos você puder. Manda essa mensagem para quem você puder. Você não tem ideia do que Deus vai fazer através da tua vida. Porque é você que vai mandar essa mensagem. E juntos vamos pregar naquele lugar. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Ora daí que eu oro daqui. Junta a gente obtém vitória. Pedido aqui nos comentários do vídeo. Oremos. Senhor meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença. Para te adorar, glorificar, bem dizer. E nautecer teu santo nome. Deus, obrigado pelas tuas muitas misericórdias. Obrigada pelo teu cuidado, pelo teu agir. Obrigada Deus, porque até aqui o Senhor tem sido conosco. Quantas vezes, Deus, nós temos dívidas para receber de muito tempo. Quantas vezes temos dívida, Deus, para chegar na nossa mão. Que nós, pagamentos para chegar na nossa mão. Que a gente, às vezes, até se entristece achando que nunca vai vir. Mas o Senhor já liberou dos altos céus. E eu não sei o que vai ter que acontecer aí ao redor. Eu não sei quem que vai ter que assinar papel. Eu não sei quem que vai ter que sair do meio. Eu não sei quem que vai ter que te abençoar. Eu não sei quem que vai ter que se arrepender. Mas o negócio vai acontecer. Porque a dívida já foi paga pela fé. A ordem já foi dada. Então já aconteceu. Para a glória de Deus. E daqui pouquinho se concretiza no material. Em nome de Jesus. Meu Deus, eu quero profetizar que a moeda certa vai chegar nessa mão. Essa pessoa que foi humilhada. Que foi pisada aí nesse lugar. Meu Jesus, ela vai receber a moeda de honra. Para a glória do teu nome, Pai. Porque o Senhor não deixa a dívida em aberta. Não, vai ser paga. E aquilo que é para a tua filha, para o teu filho receber, ele vai receber. Meu Deus, essa pessoa que está clamando e dizendo. O que eu tenho para receber é direito meu. Que não chega na minha mão. Eu quero profetizar e quero orar com você. E quero em nome de Jesus lançar uma palavra profética no reino espiritual. O que é para chegar na tua mão. Quero ter o direito que está no tribunal. O que está na justiça. O que está para ser julgado em nome de Jesus. Olha aqui. Quem vai bater o martelo é Deus. E vai te dar essa vitória. Para a glória do nome dele. Meu Deus, essa pessoa que precisa receber a senhora na área financeira. Ela tem clamado, ela tem pedido, ela tem suplicado. Mas não tem chegado. Eu quero profetizar que vai vir. Para a palma da tua mão. Porque a dívida foi paga, Deus não vai deixar. Ravada abraçone, cantada abraxera. E aqui fica essa dívida em aberta. Não, olha que no reino espiritual. Já foi paga. E vai chegar na tua mão. O ouro e a prata vai levar. O pagamento vai. Com tudo que é do teu direito. Para a glória de Deus. Te prepara que você vai testemunhar. Meu Deus, queremos te agradecer, Senhor. Porque nós cremos que essa dívida, essa dívida foi paga em nome do Senhor Jesus. E vamos te agradecer e glorificar. Porque grande, Senhor. Grande vai ser o testemunho. Tem pessoas aqui que verdadeiramente hoje estão recebendo uma palavra de Deus. E entendendo que vão conquistar o impossível. Mas você, olha aqui. Vai tomar posse. E vai fazer festa para agradecer ao teu Deus. Num culto lindo de ação de graça. Meu Deus. Toma cada um nas tuas mãos. Faz aqui o teu querer e a tua vontade. Assim nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Se você crê nessa palavra, confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém, queridos. Glórias a Deus. Que o Papai do Céu abençoe poderosamente. Que o Senhor seja contigo. Lembrando que hoje, 25 de agosto, o encontro em Rússia, Ceará. Número para informação e também endereço do local onde eu estarei hoje. Está na descrição do vídeo, tá bom? Beijo grande. Te amo em Cristo Jesus. Fica na paz de Cristo. Amém.